MÚSICA Foram correr da anunciar, já ressuscitou o Senhor Então a alegria encheu os corações dos crentes fiéis em Jesus Cristo ressurgiu, mal para sempre vencido está A Páscoa também é vitória na cruz e Cristo Senhor reinará Cristo ressurgiu, mal para sempre vencido está A Páscoa também é vitória na cruz e Cristo Senhor reinará E Cristo Senhor reinará Amém 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 Amém